Esta é a história da Mãe Lua. Era uma vez uma criança estrela. Sim, ela brilhava à noite junto com sua Mãe Lua. Elas tinham o dever de brilhar a terra, brilhar todos os animais à noite, iluminar todas as plantas e todas as crianças. Durante o dia, era o Pai Sol que reinava no céu, brilhando com seus raios esplendores, e as pequenas estrelas não apareciam. Quando o Pai Sol ia descansar, a Mãe Lua surgia para lembrar as crianças estrelas que deveriam brilhar a noite inteira, que deveriam mandar para a terra muita luz, de forma que os pequenos animais noturnos poderiam ver suas comidas e as plantas poderiam crescer. A criança estrela ficava muito contente de poder iluminar a terra perto de sua mãe, Mãe Lua, e sempre podia sentir os seus raios prateados sobre os seus raios pequenos que poderiam ser acariciados por ela. Em outra noite, a pequena estrela esperou sua Mãe Lua chegar, mas ela não apareceu. Todas as estrelas no céu ficaram esperando a Mãe Lua chegar e começou a ficar frio e a estrela criança começou a ficar muito triste, muito triste. Então, ela pensou, vai ficar muito escuro na terra, vai ficar muito difícil ficar à noite na terra, como os animais serão iluminados com a luz da lua e ela decidiu que iria tornar o seu brilho mais intenso. Ela começou a fazer um grande esforço para que os seus raios chegassem até a terra e ajudarem a iluminar todas as crianças naquela noite. Na terra, uma garotinha gostava muito de olhar o céu, e estranhou que a lua não aparecia. E aí ela começou a perceber que tinha uma pequena estrela tentando brilhar mais forte. E mesmo com a ausência da lua, ela ficou fitando o olhar no céu e não tirou o seu olhar do céu até que ela percebeu que as estrelas começaram a brilhar intensamente. Então, quando todas as estrelas viram que a criança estrela estava projetando muito brilho para a terra, todas elas começaram a brilhar intensamente, iluminando aquela noite inteira. Na manhã seguinte, o Pai Sol espalhou seus raios através do mar das colinas, e a criança, a criança estrela estava profundamente adormecida, cansada depois de uma longa noite de trabalho. Ela nunca tivera que brilhar tanto como antes. Então, enquanto dormia, sonhou com sua mãe lua? Sim. Ela disse que ficou muito orgulhosa de sua filha por ter brilhado no céu intensamente com suas irmãs. A mãe lua disse à sua filha, logo, logo, eu vou voltar a brilhar no céu novamente, mas até lá, você terá que brincar com suas irmãs e brilhar à noite enviando a luz para a terra. Para ajudá-la, você pode pegar alguns raios quentes do seu pai sol quando ele se põe e, se você for cuidadosa, ele ajudará a usá-los apropriadamente. Amo você, minha querida, e penso em você o tempo inteiro. Boa noite, criança estrela. Naquela noite, a criança estrela acordou e ouviu suas palavras, as palavras de sua mãe. depois, ela, com todas as suas irmãs, resolveram iluminar toda a noite, ajudando todas as crianças da terra e os animais a terem luz durante a noite, ajudando no sono e na alimentação desses animais noturnos. Esta foi mais uma história.